Dois sócios, dois gestores, um trabalhou na Embraer, o Anderson, vem com um know-how incrível, e o outro tem quase 30 anos, Paul, é muito tempo na área financeira, banco, esse é o casamento perfeito? Eu acredito que sim, porque a gente conseguiu montar um esquema dentro da empresa, onde ele vai cuidar dessa parte, que ele cuidava na Embraer, a parte de planejamento, de ficar ali perto do pessoal e tal, não que eu não goste, mas a minha já é mais pro lado do financeiro, eu que tenho que cuidar de tudo ali que corre, cortar retraso de fornecedor, buscar preço e pagar a turma, entendeu? Então eu tenho que correr, sambar e cada um tá no seu quadrado. O arquiteto faz o projeto e a EFS constrói, e por que você trabalha com eles? Então, esse ano nós tivemos a oportunidade de conhecer o Anderson e o Paul da EFS, e tem sido uma experiência muito boa para o nosso escritório, uma empresa super transparente, responsável, então a gente entrega o nosso projeto, que foi tão discutido, tão idealizado do nosso cliente, por uma ótima parceria, que a gente sente super segura que vai dar tudo certo, na parte de gerenciamento... É gestão, é gestão. Na parte de gestão de obras, então é um trabalho completo, foi uma parceria que está dando super certo. Vocês consolidam mais um ano, a EFS está super repercutindo no mercado regional, e qual é o segredo? Olha, Carmen, é muito simples, as nossas equipes e fornecedores, eles são comprometidos, eles sabem da importância que tem que ser dada na prestação dos serviços, bem como no fornecimento de material utilizados, isso é fundamental para angariar novos negócios, resultando, inclusive, em mais trabalho para os nossos colaboradores e fornecedores, e cada vez mais fortalecendo a marca EFS Construções na área da construção civil. A EFS fez uma casa, depois fez mais uma. Por que repetir a dose? Bom, eu repeti a dose por vários fatores, né? O processo todo de construção e o principal que me fez voltar a fazer com eles, a limpeza da obra, tudo... Você entrava na obra e a construção já sabia que aqui era sala, porque não tinha aquelas confusões que tem normalmente das obras. Então aquilo me agradou bastante, eu tinha feito a primeira, vendi e comecei a construir uma outra. Então vai ter uma terceira? Não, por enquanto não, agora aos 73 anos já não dá mais, né? Olha que dá! Parabéns, parabéns. Tanto eu como o meu sócio, o Paul, nós somos administradores, por isso que a nossa empresa tem um pessoal da área técnica para nos suportar. É tudo suportado por muita tecnologia também, não é? Sim, hoje em dia a tecnologia está a favor dos nossos profissionais, dos arquitetos. Hoje os nossos clientes conseguem, muito antes da casa estar pronta, entrar dentro dessas casas. Essa tecnologia, ela vem bem ao encontro das nossas necessidades, porque com ela a nosso favor, nós conseguimos transformar a ideia do profissional em realidade, do projeto em realidade. Virar aquele sonho concreto, né? Satisfação plena. Tudo com muito estilo. E a festa foi impecável, super bem conduzida, super bem organizada, uma decoração muito primorosa nos detalhes, uma banda divertida que animou, trouxe um som gostoso. Enfim, tudo com muito estilo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.